Turma, nessa sexta-feira a gente vai receber aqui uma dupla que olha, eles moram atualmente em Goiânia sei que eles fazem um som que mistura vários ritmos e o resultado é sucesso e todo mundo gosta de dançar então vem cá que eu já vou receber eles o David e o Emanuel tudo bom meninas? sejam bem-vindos por favor chega aí, tudo bom? bom demais olhão bonito rapaz, você tem pode ficar aqui à vontade no nosso sofá sejam bem-vindos aqui à nossa casa quero saber de uma história sei que um é do Maranhão o outro é de São Paulo pois é, eu sou do Maranhão que andança foi essa? filhos do mesmo pai e da mesma mãe? do mesmo pai e da mesma mãe andaram pra caramba eles na realidade nós temos a mãe paulista e o pai maranhense então explicou a gente ficou nessa viagem entre o sudeste e o nordeste e longe, viu? há de estrada é, é verdade agora vem cá a história da família já tem esse histórico de músicos ou vocês começaram? sim, sim, nosso pai é muito conhecido na região praticamente a família inteira, né? Francisco Lacerda um grande cantor lançou o seu disco na época da sua juventude foi gravar no Rio de Janeiro muito conhecido aqui na região de Bacabal Boêmio Boêmio conheci o disco a nossa mãe também canta nós temos uma irmã também que foi cantora de grandes bandas e a gente também não diferente deles, né Maninho? ingressamos pelo mesmo caminho já temos já apaixonamos e resolvemos cantar juntos é, 12 anos de carreira já temos muitas histórias em vários estados aí temos um trabalho muito desenvolvido no sul, no sudeste Goiás que a gente já estamos há 5 anos em Goiás e papai do céu tem abençoado muito graças a Deus a gente levando nossa alegria nossa música, né Maninho? por onde a gente está é o que mais gosta que está no coração que bom, mas 12 anos sempre é fiel ao sertanejo? na realidade nós temos uma escola musical muito vasta nós começamos em bailes passamos do forró ao pagode inclusive diz que é a melhor escola, né? quando você entra na banda baile onde você, assim, viaja por todos os estilos musicais é porque você acaba cantando tudo, né Carol? não tem, você, acaba ficando com um repertório muito diverso e tal só que a gente está no sertanejo já tem o que? 8, 7 anos já no sertanejo inclusive peço aqui o CD, menino estava aqui na minha ficha, mas a Elza já passou esse é o último trabalho é o CD Pancadão Funknejo um CD que tem nos dado muita alegria uma mistura bem gostosa e interessante, né? não deve ser no mínimo curioso, né? mostra aí como é que a pessoa entrega mostra, 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 mostra ai, não foi rápido a pessoa vem se engatinhando todo pra chegar, pra entregar o CD olha só, Pancadão Funknejo e não vocês misturaram funk com o sertanejo? justamente muito legal é porque as duas batidas são muito envolventes, né? então a gente quis trazer essa coisa da dança do funk pra alegria do sertanejo e tem dado certo a gente tem uma música, o helicóptero mesmo nós fizemos um clipe maravilhoso do helicóptero ai, já estou sabendo pois aí foi gravado aqui em São Luís as lindas praias aqui as meninas daqui de São Luís, inclusive olha o golpe, lá vem o golpe o cara sabe lá no helicóptero por quê? porque o homem fica mais bonito quando ele está dentro do helicóptero? com certeza ele fica mais bonito mas a história é que a gente quis brincar mas não dá nem pra ver a beleza ele está tão longe lá em cima não, mas a gente chega a história da música é que a gente chega de helicóptero ah, entendi então a galera está na a ideia é assim que a galera estava chegando de carrão de carrinho de camaro de morro de hund e fiorino ah, entendi a gente chega diferente vou mostrar pra vocês comigo é mais em cima eu volto pra derreter o uísque 21 anos dá que o menino é metido não é doze catou o kitinho de melhor a intenção não era essa mas na verdade é uma brincadeira que até os meninos do camaro são amigos nossos os meninos da fiorino então na música você tem essa liberdade de poder brincar com as histórias de brincar e o helicóptero tem mais de dois milhões de acessos já saiu em rede nacional e vocês inovaram, né? porque olha, se a gente for fazer um levantamento só de carro já usaram todas as frotas tem sonata tem combi tem camaro tem fusca fiorino f250 evoque tem tudo que você possa imaginar de carro mas de helicóptero até de colheitadeira é mesmo? é verdade será que o cara pega alguém de trator? é difícil, né? não, depende, né? se o cara tiver, tipo, na roça o cara chega lá num trator invocado e as meninas vão ficar opa! né? o pessoal vai gostar e aí então vocês fizeram o helicóptero dois milhões de acessos já? dois milhões saiu em grandes sites nacionais pela história diferente pela quantidade de acesso por ser algo foi uma mega produção nós trouxemos uma equipe muito conceituada de Goiânia pra gravar usamos todo o cenário das praias por que vocês escolheram a cidade de São Luís? porque a música nasceu em São Luís ah, olha eles são fiéis realmente nós estávamos a passeio a gravação de um fomos convidados a participar da gravação de um artista local aqui que chama Elfim D. O Pepe e nós chegamos no show na participação de helicóptero inclusive tem tempo de agradecer aí, né? um dos nossos empresários é daqui que é o Landry Júnior Lacerda da Super Casa também agradecer ao Vladimir então nós acabamos chegando e naquela brincadeira ele falou cara, por que foi tão bacana você chegar de helicóptero na frente? e tal por que vocês não fazem um almoço de helicóptero? pronto surgiu já a ideia com o estralo que deu e a gente inclusive onde foi a gravação? foi na casa do Marquinhos que foi a gravação do Pepe nós falamos nós vamos gravar inclusive o clipe na mesma casa e gravamos lá na casa ali na litorânea chamamos a galera daqui pra participar foi muito bacana e tem dado sorte tem aberto as portas aí como eu falei olha que bacana agora eu sei vamos fazer o seguinte vamos cantar uma porque a gente tem tanta história aqui pra contar mas a gente vai alternar vamos fazer já um som pessoal de casa vamos fazer um trechinho do helicóptero pra galera já se adaptando vamos voar a onda da galera chega de carrão de carrinho de camaro dó gigante fiurino não sou amago muito menos sou salgado tem cara viajando e diz que é doce 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 eu chego diferente vou mostrar pra vocês comigo é mais em cima eu boto pra derreter o uísque 21 anos meu perfume é francês preparo ele e ponto que agora é minha vez chego, chego, chego voando taratatatá as minas ficam loucas doidinhas querendo amar chego, chego voando taratatatá o cima é mais gostoso se quiser pode provar chego, chego, chego voando taratatatá ai levo nas alturas faço você delirar gente, eu vou falar uma coisa pra vocês o que esse menino ele tava aqui quietinho pequenininho você tem um vozeirão danado vocês dois me surpreenderam muito mas você é a junção das nossas vozes é casamento perfeito separa nunca os dois não tem jeito irmão é entre tapas e beijos não tem jeito tem que ser assim vamos fazer o seguinte vocês ficam aqui junto com a gente que a gente tem que ir pro intervalo mas ó chega ai volta já a gente não vai dançar a gente já foi nas alturas ainda tem um monte de coisa pra gente viajar segura a onda e aí a gente já foi